Bom dia, olha que vista mais linda, as neves e tá um frio enorme. É, eu vou tomar café da manhã agora e vou mostrar hoje o meu dia pra vocês. Olha só que vista linda. É isso, Guto Morgan. Oi pessoal, bom dia. Eu tô um pouco descabelada, mas eu tô indo agirar meu cabelo agora. É, eu tava tomando café da manhã, agora eu tô indo me arrumar. Na verdade, hoje eu tô arrumada, botei uma bota, calça preta, saldusa do Brasil. Porque a gente vai no centro, então eu só vou pegar um casaco e ajeitar meu cabelo. Aí, vou no centro com a minha mãe. A gente vai se encontrar com uma amiga dela. Aí, vou só botar o casaco. Então, eu acho que eu vou com um curto, mas tá muito frio. Só que o curto é mais bonito. Aí, eu vou ver aqui qual que eu vou. E eu gravo mais pra vocês. Agora eu tô pronta. Eu só vou decidir a bota que eu vou. Tô na dúvida dessas duas. Ambas são escuras, mas... Eu acho que eu vou nessa. É porque essa aqui é mais quente, sabe? Mas eu acho que eu vou nessa por estética. Essa é linda. Então, gente, eu decidi ir com... Essa calça. A blusa do Brasil. Vamos lá pra dentro. Vou com essa bota. Vai ser assim. Agora, eu tenho que escolher qual casaco que eu vou. Esse ou esse. Acho que eu vou nesse aqui, preto. Mas ele é curto. Mas acho que eu não vou passar frio, não. Vou botar a luva. E uma touca, eu acho que eu vou usar esse. Olha só como ficou. Vai ficar assim, tá bom. Isso aí, agora. Tô indo lá na minha mãe. Pra... Eu vou trocar essa bolsa. Eu vou pegar uma menor. Porque essa aqui tava comigo. Aí, vou trocar. Não sei se dá pra ver muito bem na câmera. É, eu tô com o meu rosto bem ressecado. E vamos ver se lá no centro... Eu consigo comprar um hidratante pra mim. Eu espero que tenha Nivea. Porque Nivea é a... É a única marca que eu conheço. É... O resto é tudo alemão, né? Então, não sei. Um creme que é bom. Mas enfim. Olha só que vista linda. Amor, eu já vou ouvir. E aí, eu já vou pegar um hidratante pra mim. Ele tem dor, ele deu um pouquinho pra baixo, não deu rua de noite, ele não vai tão bem difícil. Ele tem que levar a boca. 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 Tem um museu aqui de toda a mesa. Sim. Uau. Sim. Uau, que alto. Onde estávamos vindo. Aqui eu peguei pessoas para matar o outro. Sim. Uau. Olha, tem uma espada aqui. Minha. Uma espada. Uau. Está aberta? Ah, é só... Para comer e outro cuida. Sim. Olha, consegui. Hum. Uau. Muito alto. Muito antigo. Uau. Nossa, era aqui que não tem como subir para lá. Subir para lá. É, eu acho que vai ser normal. É se eu conseguir. Uau. Uau. Nossa Senhora! Não sei se eu, mas também. Olha, como você está aqui? Coma. Eu acho que você está aqui. Sim. Você vai ver? Eu pensei que era uma pessoa só aqui Eita Dini Olha que medo Tem mais coisas lá em cima Você sabe que tem espaço Então, tem muitas coisas ali em cima Ali foi o aldeia Tipo, o banho ou o friqueiro Isso foi um processo muito famoso Mas hoje não funciona? Calma Eu acho que é uma pessoa Porque O problema Deixa eu ir assim Olha que alto Olha esse cara Acho que é Jesus Olha que legal Olha que legal Aqui A pessoa pode vacinar Aqui A gente vê o do outro lado A gente vê o do outro lado É só um castelo É só um castelo grande de casa É só um castelo Sim É, o de cabelo é muito grande O resto é mais velho Mas precisa de um dia Sim Qual a cor do carro Qual a cor do carro Qual é a cor? Qual é a cor? Qual é a cor? Qual é a cor? Isso? Não é? É muito bom Você não sabe muito disso Eu não sei na frente no Rio Noves o Estadio e os Fais aqui é o Free a mania A mania so ela vai na frente os Sommelos e a torta a現ação A CIDADE NO BRASIL